Voltamos! E agora você vai prestar atenção nesse recado que eu tenho para dar para você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Escreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado Marcinha. Neste momento nós vamos trazer informações da Ronda Policial do Programa da Comunidade. Você vai acompanhar na tela os detalhes sobre mais um crime que aterrorizou passageiros do ônibus da linha 651. O ônibus que opera na região do Coroado, na zona leste de Manaus e que ontem foi alvo de bandidos. Este aqui é o coletivo. Coletivo da linha 651 que foi abordado por dois adolescentes, dois menores de idade e armados. Assaltaram e ainda balearam o cobrador. Aí você me pergunta, ele reagiu? Não. Ele não reagiu e mesmo assim foi vítima da brutalidade dos bandidos e também da frieza. 11h28, vamos acompanhar a reportagem completa na tela. Foi tudo muito rápido. Os adolescentes conseguiram levar celulares e dinheiro dos passageiros. Na saída, um dos assaltantes disparou contra o cobrador Raimundo Gomes. Quando cheguei lá, deparei com ele. Ele estava deitado no chão, sangrando muito mesmo. Mas ele estava consciente, ele estava falando, tudiu, né? Ainda abalado, o motorista do ônibus da linha 651 disse que Raimundo não reagiu e ainda abriu a porta para os adolescentes fugirem. Fez uma limpa nos passageiros que estavam no ônibus. Mandaram eu parar. Quando eu parei, ali próximo do hip-rap, eles pediam o meu celular, eu dei. Na hora de descer, ele virou para o cobrador e atirou. Não reagiu o cobrador? Não, não teve reação de nada. Ninguém reagiu, ninguém foi nada. Pura maldade? Pura maldade. Atirou, por que que fiz mesmo? Atirou e desceu. Segundo o irmão da vítima, ele foi atingido com dois tiros. Um na barriga e outro no braço. O cobrador foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio. E o quadro de saúde dele é estável. O motorista que mataram também dele, da Unicarece Caveira, conhecido dele, né? Ela estava saindo nervosa. Porque tem que trabalhar, se não trabalhar, o que vai comer, né? Imagens da câmera de segurança do ônibus já foram entregues à polícia. Os dois adolescentes ainda não foram identificados. Esse é o segundo assalto a coletivo neste mês. No primeiro dia do ano, o motorista Márcio Gama da Silva, da empresa Rondônia, morreu depois de reagir à ação de criminosos. A gente faz um bom tempo que a gente não via essa questão, por exemplo, em um mês, dois com tiro. A gente, há 14 anos, a gente não vê essa fórmula, né? O sindicato vai ter que agir. Ela tem que agir, não é só o sindicato, tem que agir todo mundo. A gente já teve reuniões com relação a isso, envolvendo os órgãos de segurança, Secretaria de Segurança Pública, sindicato, rodoviários, enfim, todas as partes envolvidas, como o próprio Sinetran, a SMTU, os ônibus. Boa parte, infelizmente, ainda não tem câmera de segurança, que ajuda, pelo menos, na identificação, porque a gente sabe que hoje as câmeras já não causam nenhum tipo de temor nos assaltantes. Fato é de que o assaltante entra no coletivo, aterroriza passageiro, motorista, e ainda deixa um cobrador gravemente ferido, com dois tiros, de maneira fria e muito brutal, eles atiraram sem que o cobrador tivesse esboçado qualquer tipo de reação. E aí, eu fico me perguntando, Márcio Alasmar, se não há algum propósito com isso, se não há exatamente algum tipo de propósito com essa intenção de sair e, ao mesmo tempo, deixar alguém ferido ali para dar algum tipo de recado mediante a todos os resultados que a gente vê com relação ao combate ao tráfico de drogas. A gente entende uma coisa e isso fica muito claro. A medida em que avançam as operações de combate ao tráfico, as apreensões de entorpecentes, crimes como esse, aumentam. Amaral, não tenho dúvida alguma de que realmente pode ser isso, sim. Uma espécie de represália contra a Secretaria de Segurança, contra o trabalho que tem sido incessante, um trabalho aí que tem trazido muito orgulho a todos os cidadãos amazonenses. Mas acho que tem um pouco de maldade também, infelizmente. Eu acho que já a situação com relação à discussão das leis dos menores, infratores, dos menores que cometem ilícitos e infracionais, que são os crimes previstos no nosso Código Penal, mas quando a gente trata de adolescente, de menor, a gente trata como se fosse um ilícito. Precisa se voltar a ser discutido. Precisa ser discutido novamente no nosso Congresso Nacional, no Senado, na nossa discussão, na nossa política. Por que eu digo isso? Porque eu acho que os nossos menores, eles têm que... Hoje, os menores de hoje, não são os menores de antigamente. Então essa lei precisa ser novamente colocada em pauta, precisa se voltar a essas discussões com relação a um rigor maior na cobrança de atos de menores. E, claro, dos maiores também. A gente vê que não tem mais esse cuidado de... Olha, gente, vai roubar, mas não machuca ninguém, não mata ninguém. A gente trouxe agora o Lucas, lá da Lan House, que foi baleado violentamente, sem reagir, por um descuido, supostamente, né? Que a delegacia que investigou o caso não entendeu como descuido, entendeu sim como intenção de atirar nele, já que ele empunhou e armou o revólver na hora e acabou matando uma pessoa que não esboçou em nenhum momento qualquer tipo de reação. Então a gente está vendo isso, a gente está vendo essa represália, sim. Represália contra as pessoas que são pessoas de bem, que são cidadãos, que estão trabalhando, que não estão reagindo aos assaltos e, mesmo assim, são feridas e mortas. E a gente espera, francamente, já vimos aí em 2015 uma grande atuação da polícia com relação ao tráfico de drogas. Vimos tirar de circulação 10 toneladas, mais de 10 toneladas de drogas. E a gente vê agora, em 2016, um outro perfil de atuação, uma necessidade de combate a esses crimes. Combate aos crimes de roubo, de furto, combate aos crimes de homicídio mais intensamente, porque é o que sobra. Quando as drogas são retiradas do mercado, quando as drogas são apreendidas pela polícia, sobram os crimes, sobra a represália e sobra, principalmente, vítimas inocentes, como as pessoas que são trabalhadoras e se colocam ali na frente de bandidos que só querem ferir a Maral. Esse tipo de crime tem causado muito medo. E é comum isso, é normal esse tipo de reação entre os passageiros, entre os próprios rodoviários, motoristas, cobradores, pessoas que trabalham com o transporte coletivo de Manaus e que muitas vezes também chegam no fim da linha do ônibus, ou o próprio passageiro que chega na parada de ônibus e não sabe se vai sair dali sem ter um encontro como esse com um assaltante. Isso é tão complicado, mas tão complicado, que nossa equipe resolveu fazer uma reportagem que mostra esses personagens, as pessoas que sentem muito medo devido a essa enorme onda de assaltos que vem se proliferando e que, infelizmente, tem muito a ver com o transporte coletivo de Manaus. Coloca a reportagem no ar, Cristiano. 9 mil pessoas trabalham no sistema de transporte público da capital. Desse número, 7 mil trabalham nas ruas e são essas pessoas que convivem diariamente com a insegurança. Aqui no Petrópolis, a campeã de assalto é a linha 612, que tem o itinerário Cachoeirinha e Centro. Em quatro viagens, o coletivo recebe em média 400 passageiros. E é na renda desse número que os bandidos vêm atrás. A questão de câmera, dá uma segurança ou não? Um pouco, né, pra nós, né? Um pouco, mas... Mas não intimida os assaltantes? Não intimida não, porque o mesmo assaltante assalta, entra, o mesmo entra e assalta. Nós mesmos conhecemos os mesmos assaltantes que entram e assaltam. Só não pode falar nada, né? Nesse terminal, depois das nove horas da noite, os motoristas e cobradores têm que dividir o local de trabalho com usuários de drogas. Aqui no fim da estação, a gente trabalha com quatro linhas de ônibus aqui e o policiamento aqui é muito precário. Quase a gente não vê policiamento aqui. Quando tem algumas viaturas que ficam aí no canto só fazendo mesmo barreira de redução de velocidade. Mas efetivamente, polícia mesmo aqui no final de linha, nós não temos. Se torna uma coisa meio complicada, porque a partir das oito horas, acaba o fluxo dos ônibus e vai ficando deserto a praça. Nós ficamos sujeitos a bandidos que podem vir por se tornar um local distante. E não é somente quem trabalha nos coletivos que tem medo. O usuário também tem reclamado da falta de segurança. Aqui não tem segurança, não. Não tem segurança de nada. Segurança só de Deus. Nesses primeiros dez dias de 2016, pelo menos dois casos de assalto a ônibus foram destaques. Um deles aconteceu no Terminal 4. O jovem Lucas da Silva, de 21 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto. De acordo com a polícia, ele reagiu e foi atingido com um tiro de raspão no abdômen. Os dois assaltantes fugiram correndo. No primeiro dia do ano, o motorista Márcio Gama da Silva também reagiu a um assalto. Mas infelizmente não resistiu. Ele estava nesta base de apoio aos motoristas e cobradores quando foi surpreendido por dois homens armados. E quem trabalha no local ainda se sente inseguro. Antes nunca teve, né? A gente vivia a mercê aí. Agora, depois do acontecido, as viaturas estão aí. Mas do mesmo jeito que teve o... ocorrido aí, né? No outro dia teve assalto aqui de novo, na terça-feira. Né? E de lá pra cá os assaltos. Segundo o Sinetran, as maiores ocorrências de assalto acontecem nas zonas leste e norte. E sempre à noite, quando as pessoas estão voltando do trabalho. Ano passado, foram registrados 13 mil assaltos em coletivos. Uma média de oito por dia. A segurança nos terminais, segundo a polícia, está sendo mantida com viaturas e policiais andando. O projeto de uma continuidade nessas ações de reforço. Tendo em vista que os terminais de ônibus são áreas sensíveis, onde há muito fluxo de pessoas, constantemente. Tanto de manhã quanto à noite. Uma preocupação que veio do ano velho e que o novo, por enquanto, vai ter que se acostumar. Não há dúvidas de que há um reforço no policiamento, a gente vê viatura. Mas esse reforço não é suficiente, porque é o que a gente vê é bandido entrando no coletivo, aterrorizando pai de família e trabalhador com arma na cabeça, tocando literalmente o terror dentro de um transporte que deveria ser um local confortável para o deslocamento do trabalhador, de casa para o trabalho e vice-versa. Isso não está acontecendo. E é preciso que a Secretaria de Segurança Pública retome a ordem e faça aquilo que precisa fazer nesse momento, que é não deixar que essa onda de terror e de assaltos se multiplique. Isso acontece aqui na capital e precisa ser combatido agora, com medidas eficientes como as que foram tomadas com relação ao tráfico de drogas. É importante que o telespectador entenda uma coisa. Nós temos, na capital amazonense, uma facção ou até três facções criminosas que operam o tráfico de drogas, mas uma muito forte. E essa facção criminosa que tem inúmeras ramificações opera também no planejamento de assaltos. Essas facções, no momento em que tem recrutado jovens, adolescentes para o tráfico de drogas, o fazem agora para dar uma resposta à segurança pública de que continua viva. E no momento em que faz isso com um coletivo, com um ônibus, faz de caso pensado, porque sabe que isso terá repercussão. É uma tentativa de trazer, de alguma maneira, uma retaliação ao sistema de segurança pública. E é isso que vem acontecendo. E a ideia não é outra. É levar terror ao cidadão. É aterrorizar o cidadão. E isso é um problema. Porque, infelizmente, o cidadão não está armado. Infelizmente, o cidadão depende única e exclusivamente da polícia. E aí, o bandido é que está armado. O bandido aterroriza. O bandido assalta. O bandido mata. Márcia. É, Amaral, isso é a mais pura verdade. A gente espera, francamente, que a polícia atue rapidamente, principalmente as empresas também de transporte público, tomem providência para trazer essa segurança, tanto para os funcionários quanto para os passageiros. Vamos continuar falando sobre transporte público. Dessa vez, a gente vai trazer informações do Sinetran. O Sinetran já bloqueou quase 8.500 carteiras por causa de uso indevido. Olha só o número. 8.500 cartões por causa de uso indevido. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter Fred Rocha. Na tela. O Sinetran divulgou que mais de 9.000 carteirinhas foram bloqueadas porque foram pegas em fraudes. Desse número, por enquanto, pouco mais de 1.100 usuários procurou o sindicato para assinar um termo de responsabilidade. Se essas pessoas que assinaram um termo emprestarem mais uma vez a carteirinha para terceiros, o benefício será suspenso por seis meses. Segundo o Sinetran, esses prejuízos por conta das fraudes já é de 80 mil reais. Ainda, segundo o sindicato, aqui em Manaus, 394 mil estudantes dependem da carteirinha Passa Fácil e 34 mil pessoas da carteirinha de gratuidade. Ainda falando para os estudantes sobre o recadastramento da carteirinha Passa Fácil que vai até o dia 29 de janeiro e pode ser feito pela internet sem ter que sair de casa pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred. No final das contas a gente faz um cálculo de pelo menos 9 mil carteirinhas que foram bloqueadas. Sabe o que é bloquear por uso indevido é você emprestar a sua carteirinha que é um direito do estudante seu de uso individual e emprestar para o terceiro que não é estudante que não tem esse direito a meia passagem então é preciso ter cuidado com isso porque é um direito que é garantido por meio de lei e quando você faz o uso indevido desvirtua esse direito entregando para outra pessoa você quer dar uma desperto e perde o seu direito. essa que é a realidade Amaralda Obrigado Márcia 11h42 nós vamos em frente com o programa da comunidade você que está ligado com a gente obrigado pela sua audiência gostaríamos também de lembrar que estamos ao vivo para Parintins pelo canal 22 você de Coari nos assiste pelo canal 25 e em Tefé nós somos o canal 28 obrigado pela audiência a todo o povo teféense que nesse momento acompanha o Agora o programa da sua comunidade 11h43 Márcia está prontinha para trazer neste momento mais uma dica para a gente chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada nesse verão entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas vejam como o Imecap Redutor de Medidas funciona diga adeus para a gordura localizada chegou o Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres o creme elimina a gordura localizada já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas viu Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo com o Imecap Redutor de Medidas você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto incomodam esperando o que? gordura localizada agora tem solução com o Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem e você já sabe não troque de produto troque de farmácia Amaral é com você obrigado Marcinha 11h44 hoje o Agora traz música popular brasileira traz Sinara Nery a regionalidade das pérolas do meu Igarapé ao vivo no Agora para você que nos acompanha intervalo rápido com música para você Sinara vou dedicar essa música para Márcia Lasmar ela adora Eu amo esse rio das selvas nas suas rexingas meus olhos passeiam o meu sangue nasce nas suas entranhas e nos seus mistérios meus sonhos vagueiam e das suas águas sai o meu alimento vida, fauna, flora o meu sacramento filhos dessa terra da cor moreneis esse sol moreno queimou minha tez Cabocla cheirosa Caboclo guerreiro Cuiã tão viçosa Curumisa pega Eu amo essas coisas tão puras tão minhas Gostosa farinha No caldo do peixe Do banzeira canção E o farto verão Tudo isso me faz com que eu não te deixe Amazonas 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 meu amor Amazonas 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 meu amor Eu amo esse rio das selvas Nas suas rexingas Meus olhos passeiam O meu sangue nasce Nas suas entranhas E nos seus mistérios Meus sonhos vagueiam E das suas águas Sai o meu malimento Vida, fauna, flora O meu sacramento Filhos dessa terra Da cor moreneia Esse sol moreno Queimou minha tez Cabocla cheirosa Caboclo guerreiro Cuiã tão viçosa Curumisa pega Eu amo Eu amo essas coisas Tão puras Tão minhas Gostosa farinha No caldo do peixe No banzeira canção E o farto verão Tudo isso me faz Com que eu Não te deixe Amazonas 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 Meu amor Amazonas Altyazı M.I.